Olá, começa agora o FGF Notícias. Poluição visual, tributos da atividade imobiliária. Estes foram um dos assuntos do Seminário Imobiliário 2009. Confira a reportagem. São 47 anos de profissão e o reconhecimento da sociedade aos poucos foi crescendo. Vitória essa que conta realmente a trajetória de uma categoria que mais cresceu nesse país nesses últimos anos. Nós temos com certeza absoluta hoje o reconhecimento da sociedade cearense, o reconhecimento da sociedade brasileira. E saímos de uma condição quase que do zero absoluto que éramos antigamente a uma condição de profissional liberal que nós somos hoje. No mesmo ritmo surgiram as faculdades, que oferecem cursos específicos para o setor. E já somam 86 em todo o país. Na capital, a faculdade integrada da Grande Fortaleza, junto ao Secov do Estado, implantou cursos voltados para o aperfeiçoamento profissional imobiliário. Nós escolhemos a FGF porque analisamos o sistema de ensino, principalmente no que concerne o ensino à distância, porque é importante para nós que a formação também se dê dentro do trabalho, em que alguns dos nossos funcionários às vezes não têm computador em casa, então podem usufruir de salas de aula dentro do trabalho. A parte presencial também, uma parte será feita dentro do Secov, então essa flexibilidade, e aí sim, toda a estrutura da FGF, o seu corpo diretivo, o seu corpo docente e discente, para nos ajudar com essa infraestrutura a esse grande desafio que é trazer a educação para a nossa categoria como um todo. A Universidade Corporativa veio fortalecer ainda mais os profissionais que desejam se estabelecer neste segmento de mercado. A qualificação, o aperfeiçoamento que nós encontramos através da Universidade Corporativa, é fundamental para o funcionamento e o desenvolvimento da nossa categoria. A iniciativa agradou bastante. Com certeza hoje, quanto mais ensino, quanto mais estudo você tem hoje para o mercado, que é escasso desse tipo de conhecimento com o mercado de corretores, quanto mais informação que nós tivemos, será melhor. André Figueiredo fala da importância de criar parcerias entre o Ministério do Trabalho e as diversas categorias profissionais. No âmbito da qualificação profissional, de modo que nós possamos cada vez mais inserir profissionais no mercado de trabalho e na área de corretagem de imóveis. O que nós temos aí, acima de tudo, é a certeza de que esse mercado de profissionais está crescendo. É tanto que nos últimos dados do Caged, na área de serviços, dois segmentos da área de serviços se pontificaram, justamente na área de saúde e na área de imóveis. Então nós temos a convicção de que investimos em qualificação profissional com a Fé-Secov, com o Secov, com o Cresce, com certeza tem muito a ganhar os corretores e o mercado imobiliário em si. No decorrer do evento, o dia do corretor de imóveis foi lembrado. Nós temos que, antes de mais nada, parabenizar o corretor de imóveis. Hoje é o dia nacional do corretor de imóveis, que tem obtido conquistas significativas através das suas instituições representativas e, inclusive, temos a satisfação de, há pouco tempo agora, conseguirmos o registro sindical da Federação Sindicato das Empresas de Corretagem de Imóveis. Que eles sejam bem felizes, continuem trabalhando, que essa profissão, ela é, como é que se chama, ela é muito acolhedora, as entidades trabalham junto, cada vez mais na formação do corretor de imóveis. Nós somos uma classe importante, cada vez mais destacada na nossa economia, na nossa sociedade, e queremos continuar assim. Mas precisamos do apoio, do reconhecimento deles ao trabalho das nossas entidades, do Cresce, do Sindicato Imóveis e do Secob. O FGF Notícias fica por aqui. Continue assistindo a nossa programação. Legenda Adriana Zanotto